Oi gente, tudo bem? Bem-vindo à primeira aula do curso de como criar a vida dos seus sonhos. Primeiramente, parabéns por ter dado esse primeiro passo para você começar a construir tudo o que você mais deseja na sua vida. Eu estou super feliz de você estar aqui assistindo esse vídeo desse curso gratuito que eu estou muito empolgada em compartilhar com vocês. Esse curso vai te ajudar em todas as etapas na realização de um sonho. Desde ter clareza do que você quer, quais são os seus sonhos, quais são as suas metas, até a gente fazer um passo a passo, um plano de ação para a gente colocar em prática. Você realmente fazer o planejamento de como você vai tornar esses sonhos realidade. A gente também vai falar sobre os obstáculos que podem surgir no meio do caminho e várias outras lições que vão te ajudar a criar a vida dos seus sonhos. No total, são 10 aulas gratuitas que vão acontecer duas vezes por semana nas próximas 5 semanas. As aulas vão ser liberadas toda terça e quinta. Então, se você quer participar desse curso, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você receber as notificações de quando sair uma aula nova. Além dos vídeos, a gente também vai ter umas atividades práticas. Então, aqui embaixo eu vou deixar o link para você baixar os arquivos para poder realizar as atividades do curso. E além disso, a gente também vai ter o grupo fechado no Facebook, para a gente poder conversar mais de pertinho e também para todos os alunos se conhecerem e a gente poder ter uma interação maior durante o curso. Eu vou deixar o link aqui embaixo também para você poder entrar no grupo fechado. O motivo de eu querer compartilhar esse curso com vocês é para fornecer as ferramentas que vão te ajudar com os primeiros passos para você poder realizar os seus sonhos. Seja uma lista de resoluções de ano novo, ou seja uma lista de metas que você tem, seja o teu mapa dos sonhos, que você colocou no papel aquilo que você quer, mas você não sabe como realizar, esse curso vai te ajudar a torná-los realidade. Eu não sou nenhuma guru, experte e realizadora de todos os sonhos do mundo, mas sim, eu já realizei muitos dos meus sonhos e aprendi várias lições no meio do caminho que eu quero compartilhar aqui para ajudar vocês também. Se você ainda não me conhece, eu vou contar um resuminho aqui da minha história. Em 2014, eu estava trabalhando como designer de interiores e apesar de ser uma área que eu me interesso, eu estava completamente frustrada com a minha profissão na época. Eu sentia que a minha vida não estava indo para frente, que eu não ia conseguir realizar todas as coisas que eu tinha vontade de fazer. Parecia que eu estava naquela rodinha de hamster, sabe? No piloto automático, fazendo uma coisa atrás da outra, sem pensar direito nas minhas ações e sem fazer planejamento nenhum do que eu queria para o meu futuro. Até que eu tomei uma decisão que mudou completamente a minha vida. E aí eu decidi que eu queria fazer um intercâmbio na Austrália. Mas na época eu achava que intercâmbio era coisa para gente rica, era só para quem tinha muito dinheiro. Era uma coisa praticamente impossível de acontecer na minha vida. Mas enfim, para resumir a história, para não ficar um vídeo muito longo, o que aconteceu foi que quando eu coloquei a intenção de que eu queria fazer isso, de viajar para fora, eu comecei a conhecer pessoas, eu comecei a ler livros, situações começaram a aparecer na minha vida, que me ajudaram em seis meses depois que eu coloquei essa meta, eu estava num avião embarcando aqui para a Austrália. Eu vendi tudo o que eu tinha no Brasil para conseguir pagar essa viagem. E aí eu cheguei aqui só com uma mala de roupa e muitos sonhos, muita esperança de começar a construir uma vida totalmente diferente. Se você quiser saber um pouquinho mais dessa história, eu tenho um episódio lá no meu programa de podcast, onde eu conto mais sobre esse momento da minha vida e como eu vim para cá. Então procura lá no podcast, episódio número 3. Eu vou deixar o link aqui embaixo também. E desde que eu tomei essa decisão, a minha vida se transformou completamente. Eu comecei a aprender coisas novas, eu comecei a colocar novas metas. Eu tinha vontade de ter um canal no YouTube, mas eu morria de vergonha da câmera. E como vocês podem ver, eu superei esse medo. E aqui estou eu gravando esse vídeo para vocês. Eu fiz uma road trip pela Austrália por seis meses, morando dentro de uma camper van. Eu comecei a dar cursos, comecei a dar palestras. E comecei a realizar muitas das coisas que estavam na minha lista lá atrás e que eu achava que iam ser impossíveis de conseguir realizar. Então se eu conseguir, você também consegue. E eu vou te guiar durante todo esse processo, durante esse curso, para você também criar a vida dos seus sonhos. Então como eu falei, serão dez aulas. A primeira aula é essa, de apresentação. Na segunda aula a gente vai falar sobre mudança de mindset. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso no próximo vídeo. A terceira aula vai falar sobre como redescobrir quem você é. Para só então, na quarta aula, a gente falar sobre como ter clareza das suas metas. Na aula cinco a gente vai falar sobre como liberar aquilo que está te segurando, aquilo que está te impedindo de ir para frente. E na aula seis a gente vai falar um pouquinho mais sobre planejamento e como dar os primeiros passos. Na aula sete eu vou falar um pouquinho sobre manifestação, cocriação e como confiar no universo. E na aula oito a gente vai falar sobre os obstáculos que podem surgir no seu caminho para você se preparar de antemão. Na aula nove a gente vai falar um pouquinho sobre hábitos saudáveis e como encontrar um equilíbrio nesse seu projeto de vida. E a aula dez, que vai ser a última aula, vai ser só para perguntas e respostas. Então no decorrer do curso já vai anotando todas as suas dúvidas, vai mandando para mim lá no nosso grupo do Facebook ou aqui nos comentários. E aí na última aula eu vou responder todas as dúvidas de vocês. Então já não se esquece de clicar aqui embaixo no link para fazer parte do grupo fechado no Facebook. Assim a gente já vai se conhecendo um pouquinho mais. E também ativar aqui as notificações para você saber quando vai sair uma aula nova. Lembrando que as aulas vão sair todas terças e quintas. Ao final desse curso eu espero que você tenha clareza e motivação para poder realizar todos os sonhos que você tem. Eu estou muito empolgada para começar esse curso. E se você está empolgado também, deixa aqui nos comentários um emoji de arco-íris. Eu te vejo na próxima aula depois de amanhã, na quinta-feira. Até lá!